Nesta dava, durante o patrulhamento prático móvel, recebemos informação anônima, dando conta da prática do tráfico de drogas na escadaria da rua Antônio do Padre, no bairro São Vicente. E, diante dessa informação, estabelecemos uma estratégia, onde foi feito um cerco ao imóvel, sendo que os militares, ao entrarem no beco que dá acesso à casa, um indivíduo, com o cabelo na cor roxa, empreendeu fuga largando para trás um pote plástico, o qual continha sete múltiplos de maconha, quatro papelotes contendo o crack e uma balança de precisão. O indivíduo pulou o muro, deixou cair novamente o segundo tablet de maconha, o qual foi localizado pela cadena de farro-cacau. Esse indivíduo foi interceptado, sendo contido pelas manições que se encontravam nos fundos da casa. Então, ao ser entrevistado, o indivíduo assumiu a propriedade do material e foi preso pelo tráfico de drogas. Ao ser entrevistado, considerando que esse indivíduo figura como suspeito na prática de homicídio, ocorrido no dia 23 do 5 agora, ele foi dialogado, perguntado a respeito, sendo que, durante essa entrevista, o indivíduo veio a confirmar a prática do homicídio, inclusive relatando que teria feito os esclavos e apontando no segundo suspeito, no qual já se encontra peso. Então, a polícia militar segue fazendo o seu trabalho, segue contando com a população e a polícia empatiza que todos os esforços cooperacionais e repressivos serão envidados para o combate a grupos que insistem na manutenção da violência como forma de se estabelecer na transfrância de drogas na nossa cidade. Então, mais uma pessoa retirada da circulação, indivíduo desse tipo de periculosidade considerável, o qual participou da prática deste último homicídio e será agora entregue à justiça para responder os seus crimes.